Açaí Hoje vou experimentar uma receita que tem açaí e vocês vão adorar. Açaí vai ser um dos ingredientes especiais desta receita prática e rápida. Vou juntar granola de quinoa, juntar alguma fruta, pôr tudo numa tacinha, misturar e, claro, comer. Não tem nada que saber, é só juntar tudo numa tacinha, juntar a granola de quinoa. E vou pôr também mel, já sabem, sou super fã. Misturar tudo. E eu hoje vou fazer uma coisa muito gira. Hum, está uma delícia. E, claro, antes de me ir embora, não posso esquecer do meu lanchinho. Vou levar uma barrinha de chocolate de cores. E assim não vou cometer nenhum deslize. Vamos lá. Vamos lá. Segue. 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 O que é que é este espaço para percebermos melhor? É uma escola de equipe de edição com um conceito um pouco distinto das demais, porque não se foca no desporto competitivo, mas sim no fomento da relação entre o cavalo e a pessoa. E uma relação que seja benéfica para ambos. É, provavelmente, o bem-estar de ambos. Uma pessoa que vem cá andar pela primeira vez de cavalo, o que é que faz? As pessoas quando vêm, nós gostamos de fomentar, de facto, não só vir, montar e ir embora, mas que elas tomem contacto com o cavalo. Cada pessoa poderá tirar aquilo que necessita, não é? Conseguimos criar aqui condições, por intermédio dos cavalos, que fazem desenvolver essas competências que são essenciais, não só para a relação com os cavalos, mas para a relação com os humanos também, com todos. O que é que nós estivemos a fazer? Portanto, primeiro estivemos a limpar os cavalos. Sim, fizemos o exercício de condução, lado a lado e agora vamos dar um passeiozinho. Vamos, já conhecemos. Falta uma coisa muito importante. O que é? O que é? O capacete de proteção. Tchau. 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 Bem, isto é que é um final de tarde muitíssimo bem passado na companhia destes animais lindos e maravilhosos exercitamos um bocadinho o nosso corpo eu aconselho e acho que toda a gente que gosta de animais deveria experimentar um programa de estes, portanto aposta, procura a tua paixão e segue em frente e aí e aí e aí e aí e aí